Qualquer pessoa pode registrar uma marca, mesmo que ela não tenha uma empresa? Pode. A marca hoje, ela não é só para a empresa, né? Às vezes um profissional liberal que tem um canal no YouTube, às vezes um profissional que ele faz o... Ele faz a divulgação de um produto, igual uma pessoa que fabrica bolo, né? Às vezes ela faz aquilo, um bolo artesanal, diferente, mas ela não tem uma empresa. Mas ela tem uma marca e ela pode, sim, registrar esse nome. Pode registrar. Ah, legal. A Paulinha perguntou aqui também, Michele. Pode registrar mais de uma marca? Pode. Pode registrar mais que uma marca. Se for por empresa, um CNPJ pode ser o titular de várias marcas. Não precisa estar só uma no CNPJ. Não. Um CNPJ pode. E um titular também pode registrar várias marcas. Desde que ele comprove por que ele está utilizando aquilo. Vamos supor, ah, eu tenho uma... Sou empreendedora e eu empreendo na área de calçados, na área de roupas, na área de bijuterias, artigos esportivos. E aí, para cada um desses produtos meus, eu tenho uma marca. E ele pode registrar... E ele pode registrar quantas ele quiser. Por segmento. Ah, legal. Legal. Cada uma tem um direcionamento, né, Michele, dentro do órgão, né? Sim. Precisa ter uma atividade, né? Comprovando. Não pode ser assim, ah, vou registrar uma marca e eu, aleatório, não tenho por que existir. Igual o médico. O médico, ele não tem uma empresa, mas, às vezes, ele tem um nome que ele utiliza para exercer aquela certa atividade dele. E ele, colocando essa marca, ele pode registrar. Legal. Bacana. Tem aqui a pergunta da Regina. A Regina, de novo. É preciso ter... Se bem que eu acho que até aqui já... A Michele, ela já até respondeu. Mas vamos lá, Regina. É preciso ter o CNPJ para fazer a marca? Não, não precisa. Pode ser em nome de pessoa física, pode ser pelo CPF, ou pode ser por CNPJ na pessoa jurídica. Não precisa exatamente ter um CNPJ para fazer essa proteção. Legal. Muito bem. Deixa eu ver aqui o que mais. Tá, isso aqui eu já li. Então, vamos lá para a próxima pergunta aqui. Como escolher um nome para a marca da minha empresa? Geralmente, nós aconselhamos, tá? A escolher um nome que não esteja ligado ao negócio. E sim ao que você quer remeter para o mercado. Entendeu? Um nome que ele seja... Aí já é uma dica de marketing, né? Mais com o Samuel do que comigo. Um nome curto, um nome forte, um nome que não exista no mercado. Eu costumo dizer que quando a Omo lançou para um sabão em pó, esse nome não tinha no mercado. É, não. Ele foi exclusivo. É. Então, assim, IP, uma coisa que não ligava a outra, mas foi uma marca que através de todo um trabalho de marketing ficou favorecida para o mercado. de todo mundo que começou a conhecer. E é interessante isso, né, Michelle? Porque a gente pode até falar uns nomes aqui, não tem problema. O pessoal não está nem pagando para nós, mas a gente fala mesmo assim, não tem problema. Às vezes, eu lembro quando eu chegava e falava, ah, precisa ir lá no mercado. Então, não esquece de trazer o Bombril para mim, tá bom? Mas não é Bombril, é para a palha de aço, né? Então, você vê, você acaba falando o nome do produto, né? Que nem o homem, ó, traz o homem. Não, mas eu quero, é o sabor em pó. A pessoa, ela liga o nome, é uma coisa assim que gera uma conexão. Isso é importante, né? E a mesma coisa com a cor. A cor, dependendo do produto, seu, aí é a parte mais um pouquinho da semiótica mesmo, a parte de março. Você olha a cor, você já sabe de que produto que é. Até o tipo da informação que você já recebe, se é um roxo, você já sabe qual é o tipo do banco, né? Que eu não preciso falar um nome. Se já é um vermelho, você já sabe. Ah, eu vou... É um refrigerante, é vermelho, você já sabe. Então, você já sabe, né? Ah, eu quero comer um lanche. Você já viu um vermelho e amarelo? Vermelho e amarelo. Nossa, já sei o que é. Isso é importante, gente, sabe? Por isso que eu falo, que é legal você usar uma paleta de cor bem bacana, ter um nome pra isso, né? Ah, mas eu não vou conseguir criar um nome. Não tem problema. Existem hoje ferramentas gratuitas. Eu sempre falo pra vocês aqui dentro do curso. Tem aqui ferramentas da Nuvem Shopping. Eu gosto de citar a Nuvem Shopping porque é uma plataforma que ela ajuda muito o lojista. Inclusive, ela está sabendo dessa live de hoje. Até comentei com eles, que é algo muito interessante pros lojistas que querem abrir as suas lojas no mundo virtual e já ter essa visão do registro de marca. Porque, ah, eu vou começar a me aventurar nesse mundo. E aí me perguntaram, Michele, essa vai ser a primeira pergunta que eu falei. Ah, mas eu vou abrir uma loja dropshipping e como é que eu vou saber que o negócio vai dar bem e aí eu já vou sair registrando a marca? Olha só a cabeça do lojista. Eu falei, meu amigo, veja bem. Pra você saber se o negócio vai dar bem ou não, você já tem que ter feito um estudo antes. Você não pode chegar. Você tem que fazer um estudo antes pra ver qual o segmento que você vai escolher, o tipo de loja que você vai escolher, o nome, e ver a marca, já fazer tudo isso paralelo. Dá pra fazer esse processo paralelo à criação de uma loja? Não dá pra fazer, Michele? Dá. Assim, eu geralmente, eu aconselho como? Eu atendo desde o pequeno, que está começando, até o grande, que já está consolidado no mercado, né? É que já está pensando em franquia, todas essas coisas. Então, assim, primeiro passo, escolher um nome. Segundo passo, fazer um planejamento desse seu negócio. Quando você está investindo sonho, dinheiro, credibilidade sua, da família, não dá pra você brincar de casinha. Então, assim, vamos... Tem essa responsabilidade? Todo empreendedor, ele tem uma responsabilidade com o mercado. Criou. Aí, o passo é registrar. Por quê? Você já investiu. Mesmo que você não investiu tanto dinheiro, mas você já investiu conhecimento, já consulta, tudo isso. E você, hoje, com o mundo digital, não dá pra saber. Ah, eu vou dar certo ou não vou dar certo? Então, assim, eu prefiro não arriscar. Ah, eu vou dar certo.